Já chega forte assim hein, Max do Corinho Eita, glória Um beijo e um abraço aí ó, Max do Corinho Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e o seu ministério hein E aí seus homens e mulheres de Lodebar Vem aqui pra rir todo dia, como é que vocês estão? Ó, op, parou, grupo do WhatsApp né Tá com medo de chegar lá no grupo? Chega no grupo lá, vamos rir um pouquinho lá, link aqui na descrição Grupo do WhatsApp, vai lá que você vai morrer de rir hein Vai lá e ó, seminário teológico, clica aqui também no link Seu certificado, vem estudar hein Centenas de pessoas satisfeitas no Brasil E você é o próximo a ser meu aluno Pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, obreiras Pessoas de modo geral do mundo cristão Estão estudando comigo, satisfeitas com o meu seminário Vem ser o próximo também Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Deixa aquele likeão no vídeo Curte, comente, compartilhe, isso é muito importante Para o crescimento do nosso canal Você que gosta e que valoriza o nosso trabalho Também os canais Professor Carlos Alexandre Costa É o canal Verdades Ocultas da Bíblia Você encontra facilmente aqui no YouTube Ó, você que está inscrito no canal Mas não está sendo notificado Se desinscreva, inscreva-se de novo automaticamente E marque receber todas as notificações Exatamente, marque receber todas as notificações Beleza? Então vamos direto aos vídeos Vamos rir Hoje tem muita coisa aqui Você sabe aqui, é direto Sempre é assim Já estou munido do heresiómetro nível divino Tem que ser Nível 3 está aqui Nível 2 está aqui também Mas tem que ser o nível divino Porque hoje nesse canal tem de tudo Tem a revelação do olho de Tandera O olho de Thundercats Tem culto petencostal Internacional Tem a oração por quem está precisando Tem alguém aí que está necessitando Você vai entender Tem operação de milagres e maravilhas Aqui nesse canal E tem também a pastora ungida Que todo mundo agora Nas páginas quer receber a oração dela Vocês são tudo sem Jesus Então vamos lá Vamos ver o que a produção separou aqui Play Eu quero chamar você Porque vai ser a sexta-feira da revelação Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu Deus me deu um mistério para tomar isso E eu olho para a pessoa E quando eu olho para ela Deus me mostra tudo E nós vamos fazer a roda da revelação A merda da revelação E quando você colocar os pés Na Assembleia de Deus É o fato da nessa sexta-feira Deus vai revelar tudo Você que está com problema Na vida sentimental Financeira Pastor Lembra Já teve pessoas que já ouviu revelações Professos que nunca se cumpriu Só que nessa sexta-feira Você é de qualquer igreja Não importa a igreja Nós não pregamos a igreja Nós pregamos a salvação e transformação Deltekamadar Que é mudar a sua vida Então nessa sexta-feira Eu aposto o Marcelo Casanova Junto com o pastor Martins de Caez E vamos estar juntos Posso falar uma coisa? Posso falar? Pode falar Eu vou entregar A tuza Nanara Condera Oi de Tandera Rapaz Mohamed tem um olhão mesmo Você que vai atrás De culto de revelação Você merece exatamente isso aí É isso que você merece Você merece isso E ao invés de buscar Melhorar Evoluir a sua vida Crescer Desenvolver Como ser humano Você busca esse tipo de coisa Então você merece Cada falsa profecia Cada falsa revelação Cada falsa igreja Falso pastor Não estou dizendo que ele seja Estou dizendo os que verdadeiramente são Os que verdadeiramente são Não sei se ele é Eu não conheço Mas você que busca isso Você que vai lá Você merece Você merece Cada derrota Cada derrota Assim ó Em sequência Que vem Quando você se enfia Nesse tipo de ambiente Você merece Parabéns Todo dia Sai um bobo E um esperto De casa Decide quem você é Porque depois de uma revelação Só um cultão assim Tá pensando que tá ruim Só no Brasil Tá ruim em geral Irmão Vem bailar Vem bailar em Pentecostes Ai rapaz Esses seguidores Jair Torféu Ai meu amado e querido irmão Faça agora O seu pedido de oração Olha aí Estou até apresentado É um vídeo que me pediu oração Meu pai dizendo Que é viciado em H2O Jesus É um título de droga Ó Deus Eis meu pai Que eu estou aqui Senhor Faz isso não Coitada Poxa vida A moça tá ali A senhorinha Tá vendo Olha só Simpática Poxa vida Fazer uma maldade dessa H2O é água Tia É água Eles estão Eles estão fazendo Já pra zoar Tia Mas pelo menos Ela está Na sinceridade Do coração dela Ela está acreditando Que aquilo Que ela está fazendo De fato Irá ter um benefício Pela vida do próximo Você vê que é uma pessoa Sincera Mas e quando você se depara Com esse tipo de coisa aqui Mais Mais Imagina crescer Mais 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 Cresce mais Cresce mais Cresce mais Mais Cresce Cresce mais Cresceu Também que é proporcional Esse dedo está mais grosso Esse dedo Volta pro lugar Volta Volta agora Volta 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 Parece que O nervo Né E a gente Que está sendo administrado Sente uma pessoa Sente Do papai É Quando Geralmente Quando a perna Era muito menor Que a outra Quando cresce A pessoa Ficou com dor Porque Era acostumado Né Aí Depois Mas depois Uma semana De menos Passa Irmão Vem Vem Vou falar o que Vai Diz aí Diz aí Os últimos dias Sugeriam Completa Completa o texto Vai Completa o texto Vai Completa aí Os últimos dias Sugeriam O que Exatamente É isso aí É É Vou falar o que O que você quer que eu fale Hã É Você acredita nisso aí Você merece Você acredita Você vale esse tipo de igreja Que faz esse tipo de coisa Você merece Cada falso milagre Cada falsa cura Você gosta de ficar Assim lá Ó Você gosta de ficar Parece uma gazela Sei lá Você gosta de ficar assim Ó Parece uma odalisca perdida Aí Assim Então Você merece Você merece Você quer que eu faça Quer que eu bote Versículo aqui Você merece Rapaz Só Jesus Na tua vida E pra terminar Esse culto De hoje Teve tudo Né Engelação Oração Louvor Olha aí Palavra Não Palavra não Pô Se escuta Não tem palavra Não tem Não tem Vai ter a oração Final Da Pastora É Se escuta Elezinha por Deus Nenhum arma forrada contra mim prosperará Nenhum arma forrada contra mim prosperará Toda língua que se levante contra mim Em seu próprio juízo será condenado Todo o que toco se comete agora É minha temporada É minha temporada É minha turno É minha turno Estou saudável Estou saudável Vocês sabem a minha opinião sobre isso né E a minha opinião não é igual a da maioria Não é Várias vezes eu falei aqui Pra mim O ambiente da igreja é entupido Eu estou nesse barco Desde a minha infância Não é frequentando Pulando de galho em galho não tá Com estrutura Aprendendo de fato Pra mim A igreja é um ambiente Hostil A beleza feminina Bom As igrejas mais né Vamos dizer assim Que tem mais lastro Hoje em dia isso tá mudando Mas a maioria é hostil A beleza feminina Mulher crente tem que andar feia Não Você não tem o direito De ter um corpo Malhado Sarado Ou bonito Não é o seu direito ter Não é Mulher Você tem que ser feia Estranha E esquisita Senão Os irmãos Vão lhe ter como objeto De cobiça É exatamente assim Agora Quando tem o pastozão lá Bonitão Não precisa Calça apertada não Nem roupa apertada não Basta o cara ser Bonitão Tem ali o Rosto bonitão Tem um corpo ali Uma estrutura Malhada Ou né Bem definida Não precisa ser Tourado não Fitness não Normal Um monte de irmã Um monte de irmã Dormindo com seus Barrigudinhos E na hora do Tchacaracuchu Imagina o pastozão É Vamos falar a verdade Poxa Entendeu? Fala logo Irmã Se entrega Imagina aquele bonitão Imagina aquele bonitão lá Fica nessa gangorra aí Não vou parar com a hipocrisia Já falei Vamos parar com a hipocrisia Se você não pode Estar perto de pessoas Bonitas e bem arrumadas O problema é você É você o problema Rapaz Se você não consegue Estar em um ambiente Em que existem pessoas Bonitas Porque tu é um Carrancudo Você é uma Carrancuda Você é um Jargunso Do interior De não sei da onde Que nunca viu Uma civilização Onde tem gente Que malha Onde eu moro Um monte de gente malha Um monte de gente Tem gente bonita Pra tudo quanto é lugar Tem muita gente feia também Mas tem muita gente bonita Se você não consegue Conviver Vai pra selva Vai pras montanhas Vai pro mato Aí vai vir as irmãs Aqui da Assembleia de Deus Da tapagem geral Nos comentários Você gosta de andar Com gente feia É isso cara É bom Quanto mais De gente feia Você se cercar Você é um risco A menos Para a sociedade Para o seu próprio Casamento Exatamente Que quando você Tá cercado De homens feios E mulheres Feias Ou que tá ali No seu padrão Aceitável Você é um risco A menos Para a fidelidade Do seu casamento É duro Ouvir isso Não é? Dói pra caramba Nenhum pastor Te falou isso Mas eu tô aqui Pra mandar essa Na tua cara Meu irmão Exatamente isso Tá ligado? Igreja Ambiente Machista Misógino É isso mesmo A verdade é essa Igreja Ambiente Machista Misógino E de um bando De invejoso Invejoso Do corpo alheio Da beleza alheia E volta a dizer Você Você concorda? Que tem que tapar ali Você não tem o direito De ser Bonita Você tem que ser feia Carrancuda Valeu meus amados Queridos irmãos Não fica triste não Não se desvia não Recebe E reflete Porque a maldade Tá em você Deus abençoe a todos Fiquem na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe a todos Não se desvia não